E no lugar do dia, você pode dançar Aqui na minha frente, tu pode passear O céu é teu, é teu, é teu, é teu E no céu, eu quero entrar E no céu, eu vou entrar E no céu, eu vou entrar No céu, eu vou cantar São Cabral de fuleiro, vamos lá São, são São, são Imagine esse coral, todos nós iremos cantar São, 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 são E toda a terra está chegando, a sua cor acima São, são Sant, sant E no lugar do céu, nós vamos cantar E no céu, nós vamos cantar